Olá, sou Raquel Sertes, de São Paulo, no Dia Internacional da Mulher. E apesar de nós, mulheres, sermos cerca de 50% da população e já estarmos bem inseridas no mercado de trabalho, a nossa participação no mundo dos negócios ainda é pequena. Das 400 empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira, só 9% tem alguma mulher nos seus conselhos de administração. Dez anos atrás, eram 7,4%, ou seja, um índice que aumentou muito pouco em uma década. Mas hoje já existem diversos programas, inclusive respaldados pela ONU, para aumentar a presença e a importância feminina no mundo corporativo. A Justiça Federal de São Paulo decretou nova prisão preventiva do ex-diretor da DERSA, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. A decisão foi anunciada ontem, um dia após a divulgação de nova condenação do chamado operador do PSDB. Paulo Preto, que está preso, foi condenado a 145 anos por corrupção.